Praia do Pecado em Macaé Isso é um pecado realmente Um pecado é não conhecer isso aqui Não morra sem conhecer a Praia do Pecado em Cabo Frio Alicinha Largue tudo que você tem e venha pra Paia do Pecado Você será perdoado Vamos que vamos daqui a pouco surrar o Vilela Regional de Macaé Vamos lá Agora vamos nós No final de Rap Vamos lá Obrigado.